A CIDADE NO BRASIL Eu sempre amei driblar. A ideia é fazer o que a gente mais gosta, quem gosta de futebol. São os dribs. É poder se divertir jogando futebol. O que eu posso dizer sobre esse cara? O seu estilo é tão lento. Eu tinha a bola. Eu descobriu tricks. Eu fiz tudo com a bola. Eu fiz tudo com a bola. Eu fiz tudo com a bola. Você tem que ver. É incrível. Minha mente sempre estava com a bola e não com a outra coisa. Como a criminal. E é por isso que a futebol é minha vida. Eu sempre falo assim, Não acredito em futebol. Não acredito em futebol. Porque isso não é nada. Você não pode ser nada em futebol. Ele não diz muito. Mas com seus movimentos, ele diz mais mil palavras. Sua habilidade é loucura. Mas você não pode conseguir a bola. Para mim, é realmente um sonido. Eu acho que Ronaldinho é um dos maiores jogadores. E eu vejo que Ronaldinho é um dos maiores jogadores. E eu vejo que Ronaldinho é o jogador que trouxe o futebol do grande campo. É um grande honra que ele escolhe para mim. Ele é um jogador. Eu acho que ele é um jogador de futebol de futebol. Nós chamamos ele jogador porque ele pode atribuir quando ele quiser. E esse é o começo. Então, se prepara. Setra por før bo ум sala não ficar prosseis? Sera por futebol! E esse é os primeiros jogadores. Esse show de futebol. Ele bota sempre a bola. Ele está em giro. Inzio, legend. Nós usamos internet gangsters, agora temos internet world champions de futebol e tudo isso. Todos sejam bem os melhores no mundo. Todos fazem um trick na casa, postam isso no Instagram e tentam fazer alguma seguida. Eu não me importo com seguida. Agora, é uma razão eu escolho para esse time. E eu estou usando esse futebol do meu coração. Então, eu tento todo mundo para nos testar. Porque nós somos os melhores no mundo. Eu não tenho palavras para isso. Eu já formei meu time. Quem quiser desafiar, é só vim. Tchau, tchau.